Olá pessoal, a gente está aqui mais uma vez com o nosso Pode Ser Humano, um podcast que faz parte do quê? Do Projeto Humanize, iniciativa da Best Homenagens, para você, para levar conteúdos de humanização, conteúdos de pessoas dentro das organizações, dessas mudanças todas que a gente está passando. E hoje a gente está com um convidado super especial, cujo currículo precisei trazer numa van, porque não deu conta no meu carro. Estou aqui com o Guilherme Cavalieri. Como vai, Guilherme? Vou muito bem, obrigado e exagero da sua parte do currículo. Que isso, gente. Vai lá no LinkedIn que vocês vão confirmar. Vamos lá. Foi um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, Viviane. Imagina, que gostoso. Parabéns, antes de mais nada, pelo nome do Pode Ser Humano. Muito bacana. É verdade. Legal esse nome de um podcast, né? Pode Ser Humano. Eu também gosto. Olha só, Guilherme é formado em administração pela GV, MBA pela USP. Certo, Guilherme? Isso. Tem muitos anos de experiência. Muitos, muitos. Pois é, falta de cabelo com prova, né? É um registro, é uma confirmação. Tem mais de 35 anos de experiência em gestão de recursos humanos em empresas como, olha só, Unilever, Behringer... Eu não vou falar o segundo nome, porque eu sei que eu vou enrolar, mas o Guilherme vai falar com toda beleza. Eu não falo. Behringer Ingelheim. Olha, que coisa maravilhosa. TAM, LG e um monte de empresas que a gente vai conversar aqui sobre as experiências que ele teve e como essas experiências podem ajudar a gente, profissionais de RH, líderes e profissionais de uma forma geral a lidar melhor com os conflitos dentro do trabalho, com os desafios que vêm por aí, nesse mundo maluco, corrido e digital que a gente está chegando, certo? Guilherme, me disseram que o RH vai acabar. É verdade isso? O RH, eu acho que, talvez na história, pelo menos nesses últimos 35 anos, Viviane, que eu tenho militado aí pela área de RH, eu acho que ele nunca esteve tão em evidência e tão forte como atualmente. A gente tem visto aí, graças a uma série de temas que a gente, se tiver oportunidade de debate aqui, questão de transformação digital, mais recentemente a pandemia, tem colocado o RH numa evidência nunca na história. E eu acho que os bons profissionais estão conseguindo surfar essa onda e vão, principalmente, trazer as contribuições relevantes que as organizações precisam da contribuição do profissional de recursos humanos. Então, eu acho que essa afirmação está longe de ser verdade. Pelo contrário, acho que ela está ganhando e vai ganhar cada vez mais evidência. Olha só, maravilhoso saber. Tem um pessoal vendendo curso aí por causa desse tema, hein, gente? Vamos prestar atenção, hein? Para de comprar tudo. Legal. Guilherme, então, quando você falou... Você já começou, você falou uma palavrinha aí que já me deu um brilho aqui, transformação digital. Eu vi que você está trabalhando com isso, fazendo consultoria. Me conta um pouco de como está sendo isso. Eu não sei se você faz só dentro da área de RH, você pode contar para a gente. Ou se você faz na corporação como um todo. Conta para a gente um pouquinho o que é essa transformação digital dentro das companhias. Tá bom. Bom, na verdade, esse processo começa a tomar uma dimensão talvez um pouco mais intensa para as organizações desde 2001. Então, já tem um bom tempo. Antigo, né? Quando houve o famoso manifesto, onde se declarou que os seres humanos são, de fato, mais importantes, de que os processos de desenvolvimento, por exemplo, de tecnologia ou de softwares, eles tomam uma dimensão menor do que a relação que se tem com os clientes, de que um bom protótipo é muito melhor, talvez, do que uma extensa documentação. Então, esse manifesto de 2001... É manifesto ágil? É manifesto ágil de 2001. Ele traz uma dimensão, do ponto de vista organizacional, muito relevante. Acho que é um marco relevante para o impacto da transformação digital dentro das empresas. Agora, a transformação digital, ela vem graças ao grande avanço da tecnologia. Então, toda pesquisa, todo desenvolvimento tecnológico, traz um impacto muito grande para as pessoas, todos nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto governo, e também para as empresas. Eu comecei citando essa questão do manifesto ágil, porque para as empresas ele é muito relevante, para a relação que se tem dentro das empresas, para a relação que as empresas têm fora, junto com os seus clientes, junto com os seus consumidores. É muito relevante e marca, realmente, uma nova era de gestão, inclusive, gestão administrativa dentro das empresas. Basicamente, o que se coloca é botar o ser humano no centro das decisões. Então, isso é muito relevante. E aí volta ao tema que você tinha comentado inicialmente, sobre a importância da área de recursos humanos. Se coloca o ser humano no centro das decisões, quem faz a articulação do ser humano dentro das empresas é a área de RH? Razão é esta porque a RH tem uma importância tão estratégica e determinante. Esse processo que tem uma preocupação em ajudar a melhorar a vida das pessoas, de modo geral, a transformação digital tem essa razão, essa proposta. É legal você falar isso da proposta principal, que é melhorar a vida das pessoas, porque as pessoas estão, na verdade, apavoradas com essa transformação digital. Vou perder meu emprego, como vai ficar a minha situação. Então, e o objetivo é melhorar a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida. E ela só se sustenta se for dessa forma. Se, de fato, as pessoas não sentirem que a qualidade de vida está melhor a partir da utilização da tecnologia e dos dados, ela não se sustenta. E nós, enquanto cidadãos, podemos mergulhar um pouco mais na questão da empresa, dos empregos, mas nós, enquanto cidadãos, nos beneficiamos enormemente. Hoje de manhã, graças a um trabalho bacana da equipe aqui, acionou o Uber que chegou na minha casa e não precisei fazer absolutamente nada. Liguei no meu celular, o Uber está aqui, vim para cá com o mapa, o Waze funcionando. Então, isso é o desenvolvimento da tecnologia que está a nosso serviço. Quando a gente pensa, por exemplo, em políticas públicas e o serviço que o Estado pode nos dar, já existem várias prefeituras que disponibilizam aplicativos onde o cidadão pode, por exemplo, dizer que tem um sinal que não está funcionando, um buraco na rua, uma iluminação pública que não está adequada, não está a lâmpada queimada. Isso antigamente, ou os bons cidadãos tinham que ir numa prefeitura ou numa subprefeitura para poder registrar alguma reclamação, ou o próprio fiscal é que viria essa situação. Numa cidade como São Paulo? Pois é, é difícil. Hoje em dia, com dois ou três toques no seu celular, você já faz aquela reclamação, posta aquilo e, no frigir dos ovos, todo mundo é beneficiado. E o poder público utiliza aquilo de uma maneira muito fácil, atende o cidadão de uma melhor forma. Então, há um movimento muito grande também de digitalização no serviço do governo, que é muito importante e relevante para nós, enquanto cidadãos. Então, peguei aqui dois exemplos, um de serviço público, outro de transporte, no caso de Uber, Waze, etc. Todos eles graças ao desenvolvimento da tecnologia. Quando a gente vai para dentro das empresas, o que as empresas estão conseguindo disponibilizar são experiências muito melhores para os usuários dos seus produtos ou serviços graças à interação, à maneira de tratar, usar a tecnologia e tratar os dados para colocar serviços dos próprios clientes e consumidores. Claro que isso tem impacto no emprego, na qualificação necessária e exigida para as pessoas, mas eu acho que, felizmente, como o assunto está sendo bastante discutido, as pessoas estão atentas e, até por isso, preocupadas, e têm que estar preocupadas, porque é a maneira que elas terão para poder se defrontar com o que está sendo exigido e se preparar. Então, que bom que estejam preocupadas, porque, a partir daí, elas vão se movimentar a se preparar para enfrentar o que é necessário. O que é necessário e inevitável. Totalmente inevitável. Acho que é um caminho sem volta. E a gente, Guilherme, não sei se isso existe mensurado, mas o Brasil tem um delay muito grande em relação a essa questão de transformação digital. Se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, eles estão já muito adiantados nesse tema. E, mesmo assim, a gente vendo que eles são tendências, vale do silício, essas coisas, a gente demora muito sair do acomodado. E, ontem, eu estava olhando um gráfico... Perdão? Perdão, pessoal. Estava olhando um gráfico ontem de as tendências da digitalização de diversos tipos de serviços. E, assim, a gente imagina que todo tipo de serviço, que ele é repetitivo, ele vai acabar sendo substituído. E, quando a gente fala para uma pessoa que está num... Talvez, assim, na área de TI, na área de recursos humanos, seja mais fácil a gente imaginar, não, ok, daqui a um dia eu vou ter um aplicativo para isso daqui, mas eu ainda vou precisar gerenciar isso daqui. Mas e alguns cargos que são desse trabalho repetitivo? Como é que fica, Guilherme? Você vê que tipo de saída, que tipo de ajuda a gente poderia dar para cargos mais operacionais, por exemplo, que é a grande base da nossa pirâmide aqui no Brasil? Eu acho que, de novo, a tecnologia tem que estar a serviço do ser humano, e não o contrário. Isso eu acho que é uma premissa importante. Nós não podemos ficar escravos da tecnologia, dos dados e da máquina. A máquina está para nos servir, a tecnologia está para nos servir enquanto seres humanos. Quando a gente vê uma atividade repetitiva, uma linha de montagem, por exemplo, é muito entediante as pessoas terem aquele tipo de atividade 8 horas por dia, 8, 9 horas por dia. Que bom! E eu não estou falando agora da revolução mais recente da tecnologia, da transformação digital. Isso, felizmente, já desde a Revolução Industrial, o desenvolvimento de novas técnicas que reduzem o trabalho repetitivo das pessoas nas linhas de montagem, infelizmente, tem se aplicado. Então, os próprios robôs, que já há alguns anos na indústria automobilística já estão sendo aplicados exatamente para reduzir o esforço físico ou o trabalho repetitivo do ser humano. Tem que ser dessa forma. O ser humano tem capacidades e tem que ser utilizadas as suas capacidades para coisas muito mais nobres do que ficar apertando o parafuso. É isso que a gente veio para esse mundo. Evidentemente que isso causa impacto na relação do homem com o trabalho, na preparação das pessoas para as atividades como essas que estão presentes e outras que virão no futuro. Eu acho que o grande chamamento aqui não é só a responsabilidade do indivíduo. Ele, sem dúvida nenhuma, precisa estar atento e se preparar. O famoso lifelong learning, aprendizado para a vida inteira, é fundamental. Cada vez mais será necessário. Mas é uma obrigação e responsabilidade também das empresas, responsabilidade do poder público, das universidades. Quer dizer, é uma responsabilidade conjunta olhar para a relação do trabalho, preparar as pessoas, a partir do próprio indivíduo, mas as organizações e o Estado, preparar as pessoas desde a alfabetização, a alfabetização para um mundo diferente de trabalho que nós fomos alfabetizados. Então, é um repensar bastante amplo, que precisa muita conversa, precisa muita discussão, precisa preparo. E eu diria, Viane, sobretudo, muita união de esforços. Quer dizer, não é um trabalho simples, não é um trabalho que só afeta o Brasil, afeta o mundo inteiro. Então, você comentava dizendo que alguns países... O Brasil está atrasado. Eu acho que uma das características da transformação digital é que ela tem uma certa simultaneidade. O mundo inteiro é impactado de uma maneira bastante próxima acima das outras. Eu lembro que, há 30 anos atrás, a gente saía do Brasil para fazer visitas fora, porque lá tinham processos e metodologias muito mais avançadas. Hoje em dia, você pega o celular... Temos tudo aqui. Disponível o tempo todo, imediatamente, em tempo real. Então, eu acho que isso faz com que, eventualmente, um ou outro país, algum polo um pouco mais desenvolvido, mas há um movimento bastante próximo do mundo inteiro, bastante equânime no mundo inteiro, de evolução dessas demandas e de temáticas como essa que a gente está falando, de preparação das pessoas, do trabalho, etc. Eu acho que essa é uma característica importante da transformação digital, que ela tem um impacto grande no mundo como um todo, e não impacta só a pessoa, impacta a pessoa, indivíduas, organizações, o Estado, e de uma maneira simultânea. E ela, como eu falei, eu acho que é um processo irreversível, porque ele traz ganhos, traz ganhos para as pessoas, de qualidade de vida, traz ganhos para as empresas, e, de certa forma, se bem utilizada, traz ganhos para as relações entre as pessoas. Então, eu acho que tem benefícios muito interessantes que a gente está colhendo e vai continuar colhendo. É verdade, eu concordo com você. Você me falou, quando você estava falando sobre o manifesto, você falou do manifesto ágil, né? Isso é muito dentro de um mundo de uma nuvem do TI, né? Às vezes as pessoas, a gente que é de RH fala, não, mas isso é de TI, não sei o quê. E, na verdade, isso está permeando, já permeou por toda a organização. Então, como é que é isso na prática, Guilherme? Como é que a gente pode falar para os nossos líderes, que ainda não conhecem? A gente tem todo tipo de empresa no Brasil, a gente tem as startups que conhecem tudo sobre isso, a gente tem umas que estão caminhando para isso, tem umas que não têm nada sobre isso. Então, a gente tem sempre todo esse público assistindo aqui a gente. Então, a gente sempre tenta ajudar as pessoas a irem qual o caminho, né? E como é que isso funciona na prática? Quando a gente fala de agilidade, o que é essa agilidade? Não é fazer rápido, né? A gente já sabe que não é fazer rápido. É até fazer rápido, mas tem algumas questões juntas aí. Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro, claro. Queria só, talvez, ampliar essa resposta, puxando um pouco a linha do tempo. Eu gosto de contar essa história porque eu acho que ela ajuda muito a posicionar as pessoas que, eventualmente, não estejam tão ainda metidas, enfronhadas nesse tema da transformação digital, da tecnologia, etc. Se a gente lembrar os anos 80, e foi muito puxado pela indústria automobilística, se descobriu lá atrás, Toyota, principalmente, se descobriu lá atrás, puxado pelos japoneses, uma forma diferente de organizar o trabalho. O que era essa forma diferente de organizar o trabalho? Era dar mais autonomia nas linhas de produção. Naquele momento, meados dos anos 80, final dos anos 80, que se criou, nas linhas de produção, os times semi-autônomos, que eram times onde você juntava uma série de competências, então você tinha o operador, você tinha o mecânico, você tinha, às vezes, a pessoa de qualidade, etc., compondo um time na linha de produção. Se reduziu a hierarquia, então você tinha, antigamente, um líder da linha de produção, um chefe, se reduziu porque o time tinha mais autonomia, trabalhava com metas, com metas claras, muitas vezes até negociadas com o próprio time, e com baixa supervisão, com baixa intervenção da liderança no dia a dia. O time, de fato, tinha uma liderança interna, mas que era decidida com bastante autonomia pelos próprios colegas. Isso foi nos anos 80. A gente faz uma viagem agora para os anos 2000, quando a gente olha para o ambiente organizacional dentro dos escritórios, o que a gente está vendo com os times ágeis, do ponto de vista conceitual, é muito parecido com o que se tinha nos anos 80 dentro do ambiente de manufatura. Os times ágeis, os squads, como são conhecidos, eles têm exatamente as mesmas características. Primeiro, eles são multidisciplinares. Você junta ali um time de 8, 10, 12 pessoas que têm formações e competências que são complementares. Você não tem uma supervisão direta ali. Você tem os ciclos, que são cultos, e são metas que são dadas, que são cumpridas a cada um dos ciclos cumpridos. Então, há uma similaridade muito grande do que se tinha nos anos 80, que se tem hoje do ponto de vista organizacional. Eu acho que esse processo que se verificou lá atrás e se verifica hoje, ele é muito poderoso sob vários aspectos. Primeiro, que você dá liberdade para as pessoas montarem a sua própria forma de trabalhar. Criarem também, né, Guilherme? Criar inovação. Que é o que diferencia a gente da máquina, né? Pois é, exatamente. É o mais importante de tudo isso. Exatamente. Então, eu acho que dá essa questão da criatividade, da autonomia. Perdão, assim, vou bater o papo nosso aqui. Enquanto eu crio, eu me sinto dono daquilo, parte daquilo, né? Não é só estou fazendo porque meu chefe mandou, né? Exato. Essa identificação da pessoa, do ser humano, do trabalhador com o produto do seu trabalho é fundamental. É fundamental, né? Então, aquela velha máxima, né, de que eu estou fazendo aqui, eu estou botando o tijolo, eu estou construindo uma catedral, é muito importante. Se a pessoa, ao colocar o tijolo, entende que está construindo uma catedral, isso dá uma identificação muito poderosa, né? E faz com que as pessoas se engajem, de fato, no que estão fazendo, né? Diferente da pessoa que só fica apertando o parafuso ou só fica sentando o tijolo numa parede, né? Então, isso é muito importante, essa questão da criatividade, da identificação com o trabalho. Então, isso, por si só, acho que é muito, uma razão muito forte para que esse novo modelo, que não é tão novo, já estava presente na linha de produção nos anos 80, É verdade. Continue. Além disso, como as pessoas se identificam, gostam e preferem trabalhar nesse modelo, há um modelo tradicional, no famoso comando e controle, você tem o chefe ali no dia a dia, etc., porque elas têm autonomia para trabalhar, porque elas conseguem se relacionar, elas conseguem dar o ritmo do trabalho que faça sentido para o grupo. E isso, por um lado, dá a satisfação do indivíduo. E quando você vai para a empresa, essa metodologia ágil, essa maneira de funcionamento dos times, tem mostrado que o resultado para o cliente, para o consumidor, é muito bom. O cliente consegue ter produtos mais rápidos, de melhor qualidade, que atendam à necessidade deles. Que faça um sentido para ele. Que faça sentido para ele, consumidor, para ele, cliente. Se é bom para o indivíduo, bom para a empresa, e isso dá um melhor resultado para a empresa, eu acho que é um modelo que não volta atrás. Então, basicamente, o que tem se verificado, no ambiente organizacional, para as empresas, e não só são as empresas de tecnologia, as empresas de prestação de serviços, manufatura, áreas industriais, etc., estão se organizando, estão montando times, esses times ágeis, com essas características, ou seja, grupos pequenos, multidisciplinares, com objetivos claros, e que consigam aprender e melhorar a cada ciclo, a cada entrega. Isso vale para um desenvolvimento de um software, um desenvolvimento de um produto, para um projeto, uma gestão de projeto, que pode ter exatamente essa mesma característica. Então, o processo de recrutamento e seleção. Vale como processo de recrutamento e seleção também. Conseguir olhar fase a fase, porque são pequenos processos, não é isso, Guilherme? Exato. A gente conseguir olhar fase a fase, ver o que dá para melhorar em cada... É a melhoria contínua. É a melhoria contínua. Existem rituais que são importantes a serem seguidos. Então, dentro desse conceito, o sprint é um ritual, ou seja, os ciclos que se repetem a cada período, só que são melhorados toda vez que eles são reiniciados. As reuniões diárias, as famosas daily meetings, que são reuniões rápidas, onde você olha o que aconteceu no dia anterior, você planeja o dia seguinte. Isso acontece todos os dias, normalmente no início dos dias, para as pessoas poderem se organizar. Times dedicados. Então, a pessoa, quando está naquele projeto, naquele desenvolvimento, ela está dedicada integralmente para aquele projeto. Pode terminar aquele projeto, ela volta para a sua atividade, ou ela entra em um outro grupo de trabalho, em um outro time ágil. Entendi. Então, assim, as empresas têm colhido uma interação melhor com seus colaboradores, acho que o relacionamento tem sido também melhorado entre os pares, e o resultado financeiro e econômico muito interessante. Legal. Realmente, eu tenho até alguns números aqui, diz que 10% aumenta com 10% de retenção de clientes, tem vários números aí ligados à questão de metodologia ágil, junto com o engajamento que ela gera. 65% menos em redução de turnover. É um número absurdo, absurdo. Só de você gerar com o engajamento, com a metodologia ágil também, está envolvido. Tem outras coisas envolvidas também, a gente já sabe. Agora, uma coisa que me preocupa, Guilherme, aqui, no Brasil, a gente tem muito ainda os sistemas feudais, que vêm lá de muito tempo atrás, que é o meu feudo, o seu feudo. E esse tipo de metodologia, ela precisa de uma interdependência muito forte, muito grande. E como é que fica isso? Como que a gente vai conseguir trabalhar e ajudar esses nossos líderes, os departamentos de recursos humanos, que não, esse aqui, a folha de pagamento é minha. Isso tem muito. A gente sabe, a gente vive isso. Você, com esse histórico todo, e agora você fazendo essa transformação digital na sua carreira também, é muito legal, porque você viveu o modelo tradicional. Como é que você enxerga? O que você tem visto dentro das empresas aí que você pode contar para a gente? Falar, tem isso aqui sim ou não tem? Como que está sendo? O que você tem visto? Então, eu queria só, ainda retomar os anos 80 e o que a gente está vendo hoje e, de novo, voltar a fazer uma comparação. Esse trabalho que a gente, na época eu estava na Unilever, a Judeia, montar esses times semi-autônomos nas fábricas, e foi baseado numa visita do nosso diretor na época, o Sr. Antônio Zalaquete, que foi numa fábrica nos Estados Unidos. A gente estava falando um pouco da gente estar atrasado, de fato, naquele momento a gente estava. Existia um delay ali de implementação de processos e projetos. A gente demorava alguns anos, às vezes, para chegar em coisas, maneiras de trabalhar que a gente verificava nos Estados Unidos. Naquele ano, naquele momento, o nosso diretor foi a uma fábrica da Lever, pertencente à Unilever lá nos Estados Unidos, que já tinha esse modelo de times semi-autônomos. E trouxe esse modelo aqui para o Brasil, numa fábrica nossa da Unilever em Vinhedo, e nós implantamos o que a gente chamou lá dos núcleos, núcleos de trabalho, núcleos semi-autônomos. Só que, entre a ida dele para essa planta de Carterville lá nos Estados Unidos, voltar ao Brasil, fazer uma reunião com os responsáveis pelas áreas, a área de recursos humanos, a gerência da fábrica, definir as etapas, iniciar o processo e, efetivamente, ter o primeiro núcleo funcionando, entre a viagem e o primeiro núcleo, foram quase dois anos. Nossa. Dois anos de preparação, de entendimento dos novos papéis e responsabilidades, tirar a supervisão da linha de produção e dar uma outra atribuição de coordenação e não de uma supervisão do trabalho, da tarefa, mas uma coordenação de uma atividade muito mais estratégica. Isso demandou esse tempo de preparação, de dois anos para a gente poder estar preparado. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que hoje os líderes se preparam? O grande desafio que se tem hoje é que os dois anos dos anos 80 para fazer um tombamento de uma estrutura para esse time semiautônomo, o que a gente tem hoje, o que se verifica hoje são, às vezes, semanas, um mês, no máximo dois meses, a organização sai de um modelo tradicional e faz esse tombamento para o time ágil, os times ágeis ou semiautônomos. Esse é o grande desafio que se tem. Se a gente teve os dois anos para preparar naquela época, hoje em dia a gente não tem. A gente é quase um aprendizado no mesmo momento que as coisas vão ocorrendo. Uma vez, conversando com um colega, um consultor, manifestando essa preocupação, falei, poxa, como é que nós, RH, ajudamos a liderança a fazer essa transição de um modelo tradicional, muitas vezes ainda, de comando e controle, para deixar o time trabalhar, dar autonomia para o time, etc., se isso está ocorrendo em, às vezes, duas semanas, duas, três semanas. E a resposta, eu estava muito angustiado, falei, caramba, isso vai dar erro, senão nós vamos ter problema em relação a essa situação. E a resposta dele, de certa forma, foi tranquilizadora, porque ele falou assim, olha, Guilherme, é isso mesmo, não adianta, porque aqueles dois anos que se tinha nos anos 80 não existe mais. As coisas são muito mais rápidas, hoje precisam ser mais rápidas, há uma exigência do mercado para que as coisas sejam mais ágeis. Vão acontecer conflitos, não tenha dúvidas de que acontecerão conflitos dentro do próprio time, do líder com o time. O nosso papel, enquanto RH, é ter muita atenção e fazer as intervenções no momento que ocorrerem as necessidades. Então, se você está vendo ali um potencial conflito aparecendo, para, ajuda o time, chama o Scrum Master que tem a responsabilidade de manter a metodologia funcionando, se coloca a serviço do time, faça as intervenções sempre que forem necessárias. Prepare o líder também à medida que o processo vai ocorrendo. E, sobretudo, apoie e esteja próximo das pessoas e dos líderes. Essa foi a recomendação dele para mim e eu acho que faz muito sentido. Então, é claro que a gente tem que falar sobre a metodologia e explicar quais são os novos papéis e as responsabilidades, mas são papos rápidos e rapidamente as pessoas começam a experimentar trabalhando esse novo modelo e vão fazendo as correções à medida que são necessárias. Da mesma maneira que os ciclos para lançamento de um produto eles são curtos, acho que os ciclos de melhoria de funcionamento do próprio grupo, da própria otimizagem tem que ser curtos também e é um processo de aprendizagem contínua. Não, super legal isso que você falou que a gente vai encontrar o conflito. Vai encontrar o quê e a gente tem que estar preparado para isso. Como? Estando na ponta junto com os líderes. Não no nosso departamento. Não no gabinete. Tem que sujar a bota, gente. Tem que ir para o campo e ficar do lado do líder porque o líder é a pessoa de recursos humanos também ali dentro da equipe. Sem dúvida, claro. Além de todas as outras tarefas dele. Quando eu falei de feudos também me lembrou aqui um caso que outro dia eu vi da... não é interdependência, mas da desfronterização das profissões. Então, dentro de um hospital agora a gente precisa tanto de um engenheiro na sala de cirurgia quanto de um médico. Sem dúvida. E aí a gente tem uma questão aqui no Brasil que eu percebo, que eu sinto um pouco, que é a questão... A gente é mais sentimental, a gente é mais... aquela coisa mais minha. E isso está acabando. Precisa acabar. É um conflito. Então, é legal que a gente consegue identificar que é um conflito e como que eu vou trabalhar esse conflito. Eu acho que, de novo, essa questão do entendimento do real significado do trabalho. Quer dizer, se você... O líder ou a pessoa que está ali no dia a dia está vendo, de novo, o tijolo sendo colocado na parede, ele não vai se desapegar daquela tarefa dele. É verdade. Mas se ele tem esse olhar mais amplo, entende que o papel dele ali não é de engenharia, mas ele está dando suporte para o paciente que está sendo operado numa sala cirúrgica, ele não vai ficar preso à sua preocupação e sabe que o principal papel dele junto com o cirurgião com a enfermeira é salvar uma vida. Aliás, Viviane, eu trabalhei dois anos agora recentemente em um hospital, no Asecamargo, um hospital oncológico, e é impressionante você ver uma mesa cirúrgica de uma operação robótica. Nossa. Então, você passa lá, o que deu o cirurgião? Está ali, mas o paciente está aqui. Então, é muito engraçado ele estar sentado na frente do computador com joystick, uma cirurgia robótica, e sendo toda operada por um robô que está ali com uma precisão muito grande, e ele fica sentado longe do paciente que está ali às vezes um ou dois metros. Isso já ocorre, eu vi isso presencialmente, muitas cirurgias robóticas já sendo realizadas. Isso já é possível e já está ocorrendo, eu vi dois metros, mas ocorrem milhares, alguém num continente operando um paciente em outro lugar. Isso, felizmente, graças de novo, a tecnologia é possível. Então, a gente falou muito dos benefícios da tecnologia para as pessoas, quando a gente vai para a área da saúde, nossa, isso é extraordinário. A gente, por exemplo, a história da telemedicina, que até recentemente muitas pessoas foram contra, isso dá um acesso, claro que tem que ser bem feito, tudo tem que ser bem feito, ou a melhor dos processos, se mal feito, ele vai trazer um mau resultado. Mas a telemedicina, utilizando tecnologia, os dados, a possibilidade de você fazer uma consulta utilizando o seu celular, propicia quem está remoto no meio da selva amazônica ou numa plataforma marítima ser atendido por um médico e você poder salvar sua vida ou de alguém que está ali precisando de uma consulta médica. Então, de novo, graças à tecnologia e graças ao avanço que a gente tem sentido, felizmente. Então, na área da saúde, é espetacular o que a gente tem ainda para acolher. Para acolher, sem limites, é um caminho sem limites. Que lindo. Então, o nosso papel que fica Guilherme, quando você me fala isso, é trazer o propósito para o profissional. É a coisa do tijolo ou da capela que você falou. Trazer o propósito, valores, uma organização precisa ser dirigida por valores e o propósito de cada tarefa que ele está fazendo. Então, esse eu acredito que é o maior papel do líder hoje. Porque o líder vem com um peso muito grande. é pesado a coisa do líder. Ele acha que vai ganhar a mesa nova, o crachá, o negócio, sei lá, mas é pesado. E foi provado agora recentemente com a pandemia. Então, a maneira que as pessoas passaram a ter de se relacionar com o trabalho, com o trabalho remoto e com uma liderança remota, trouxe uma demanda bastante diferente e especial para os líderes também. como ele manter o time dele engajado, como ele trazer uma nova pessoa para o grupo de maneira remota, como ele desvincular, tirar alguém do grupo também de maneira remota. Desde o processo admissional até o demissional e toda essa jornada do colaborador durante esses dois anos e meio sendo feito de maneira remota é um desafio e tanto para o líder. Eu acho que essa... Felizmente, muitos líderes aprenderam e se desenvolveram muito nesses anos. Entenderam que é possível você ter um time bem engajado, mesmo que ele não esteja ali abaixo dos seus olhos, sob o seu comando físico, como muitos ainda acreditavam. Mas o que eu tenho visto também é que, infelizmente, muitos líderes vencidos da pandemia voltam para o modelo antigo. Isso é uma pena. dar alguns passos atrás onde a gente já tinha evoluído. O processo de um pouco mais de confiança dentro do ambiente de trabalho já tinha sido conquistado. As pessoas se provaram e provaram para as empresas e para os seus líderes que podem trabalhar remotamente, que você não precisa estar sendo controlado 24 horas por dia. A produtividade na grande maioria dos casos aumentou. mas, vencida a pandemia, o que a gente tem visto hoje, um grande número de líderes dizendo que agora acabou segunda a sexta, trabalho presencial, todo mundo aqui, etc. E a razão, e o que tem acontecido? A famosa grande renúncia, o Great Resignation nos Estados Unidos. Milhares de pessoas, de uma maneira não vista no passado, solicitando demissão. Esse ambiente eu não quero mais trabalhar. Porque experimentaram durante dois anos, dois anos e meio, um modelo diferente e quando se defrontam com líderes que voltam para dois ou três anos atrás, não me interessa mais. Não é esse ambiente, nessa empresa ou com essa liderança eu não consigo me engajar e entregar e me identificar e realizar o meu propósito de vida. Então, eu acho que assim, não é sem razão quando a gente vê essa questão do grande número de pessoas que nos Estados Unidos estão pedindo demissão. Aqui no Brasil a situação é um pouco diferente porque o nível de desemprego ainda é alto. Mas, para posições chaves e pessoas que têm possibilidade de sair, se recolocar ou empreender por conta própria, isso acontece se elas não têm um ambiente que elas se identifiquem. Então, eu acho que é de fato. O líder tem que estar atento. Ele precisa se ousar um pouco mais. Eu acho que a grande maioria das vezes os líderes ainda são muito conservadores e que têm preocupação em avançar. Eu acho que a gente tem mostras, e de novo, a pandemia mostrou claramente que o ambiente de confiança é possível e produz resultados muito melhores. É muito aquela coisa do, ao invés de ou isso ou aquilo, talvez possa ser isso e aquilo. Então, às vezes trocar. E o ou, ele é rígido. É rígido, né? Ou é isso, ou é aquilo. E o e é inclusivo, né? O e é inclusivo. O e traz outras opções. Então, isso, eu penso também que o líder precisa trazer isso, amolecer esse coraçãozinho, né? Alguns deles aí. Amolecer entender que são pessoas do outro lado. A gente teve aqui a Mari Clark e ela fala quando um líder entende que ele também tem dores, quando ele olha para ele, que ele tem dores, que ele tem sofrimentos, que na pandemia ele também perdeu alguém, infelizmente. Aí, quando ele olha para ele, ele consegue olhar para a dor do outro. E a dor conecta. Então, ela trouxe isso e eu achei incrível. Então, ela falou assim, eu falei, como as pessoas conseguem, o líder vai perceber no meio de uma tela se o outro não está legal? Então, ele acessando ele mesmo, ele consegue perceber os indícios no outro. Isso é muito legal. É, e tudo. Eu acho que você usou aí talvez o primeiro e mais relevante passo que é a gente olhar para dentro da gente mesmo, quer dizer, a gente, toda transformação começa por nós mesmos, né? Então, a gente, se procurar entender quais são as minhas motivações, onde é que estão os meus medos, as minhas restrições, fazer essa autoreflexão, né? A partir daí, eu consigo ajudar o meu liderado, a partir daí, eu consigo ajudar o meu time, a empresa, e a gente, a partir daí, consegue exercer um processo de transformação mais amplo, né? Mas parte da gente mesmo, né? Não tem dúvida nenhuma. Sim, e aí a gente permite com que essas coisas digitais todas, elas venham realmente para agregar, porque o meu ser humano, ele é o diferencial. A minha, quando eu estou no meu bem-estar, eu consigo criar muito mais. Então, quando, ao invés de você estar sendo supervisionado o tempo inteiro, o comando, controle, o processo de comando, controle, e o seu líder se permite criar, né? E isso é sem preço, né? Você se sente parte da coisa, e a coisa acontece, e a coisa começa a engajar. Então, tem absolutamente só benefícios. Viviane, você tocou um assunto, um tema que eu acho que é muito relevante também, já falou um pouco de transformação digital, mas eu só queria dar um passinho atrás e voltar a abordar esse tema, do nosso papel de RH enquanto essa questão da humanização, do humanize, nesse contexto da transformação digital, né? Então, acho que é comum algumas pessoas perguntarem, puxa, mas será que essa transformação digital não vai desumanizar a empresa, não vai tornar as relações? E eu tenho, assim, muita convicção, e já exemplos claros, de que é exatamente o contrário. A hora que você utiliza a tecnologia e principalmente os dados, a possibilidade da gente entregar soluções que atendam a Viviane, que é diferente da Maria, do Paulo, do Antônio, porque eu conheço, eu consigo utilizar os dados e consigo entregar a solução que atende a Viviane, um benefício que atende a Viviane, um processo de desenvolvimento que é importante para você, que vai te atender pelas suas características de aprendizagem, que são diferentes de outros, né? Isso só é possível, de novo, graças ao avanço da tecnologia. Um exemplo mais simples nesse sentido são os famosos benefícios flexíveis. O benefício flexível já existe há 30 anos, nos Estados Unidos já existia há muitos anos e chegou aqui no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar, nos anos 80, já existia, já tinha essa ideia de implantar benefícios flexíveis. Ele avançou por duas questões. Um, em parte, por uma rigidez da legislação trabalhista, que as pessoas, as empresas ficaram um pouco receosas de que isso pudesse causar algum problema trabalhista. Felizmente, a legislação avançou um pouco e isso reduziu essa preocupação. Mas, principalmente, porque era difícil fazer uma gestão. Você pega uma equipe pequena, até dá. E você pega uma equipe, uma empresa com milhares de funcionários, como é que você vai ter benefícios personalizados? Como é que você faz a conta? Quanto vale para um, quanto vale para o outro? Hoje em dia, de novo, graças à tecnologia, é fácil. Tem um monte de aplicativos, hoje, já de empresas que trabalham, que você consegue fazer com baixíssimo custo, uma gestão de benefícios flexíveis, onde se atribui pontos e as pessoas podem ali eleger o que elas querem por um toque no celular. Então, de novo, isso faz com que a relação da empresa, ou da área de recursos humanos, fique muito mais personalizada do que algo massificado, como era no passado. O benefício é igual para todo mundo e não atendia. Era um desperdício de dinheiro, muitas vezes, a empresa gastava dinheiro onde não precisava e não atendia as pessoas e era, de certa forma, uma baixa satisfação das pessoas que não tinham as suas necessidades individuais atendidas. Era tratar de uma maneira mais massificada. Então, acho que a gente evoluiu na relação de pessoas, benefícios, desenvolvimento de um processo muito massificado. Depois, a gente conseguiu customizar um pouquinho, fazendo programas um pouco mais customizados mesmo e hoje, de novo, graças à tecnologia e dados, a gente consegue fazer algo personalizado, que atenda o indivíduo. De novo, voltando à história de colocar o indivíduo no centro das decisões. Indivíduo aqui é colaborador, é cliente, é fornecedor, é o consumidor. Então, é botar, de fato, a pessoa no centro da decisão, inclusive das de RH. Perfeito, Guilherme. Eu concordo com você, concordo completamente. Não, eu acho que sim, eu acho que não tem... Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Está aí o nosso serviço que a gente tem que saber utilizar bem. É claro, é muito importante, a Lei Geral de Proteção dos Dados tem que ser observada. Então, claro que tem a sua privacidade, as empresas têm que ter consciência disso. Mas, respeitando essa questão, a área de pessoas, se falou fora de pagamentos agora há pouco, se a gente pegar os dados que a gente tem, a gente dentro, RH dentro das empresas, em relação aos funcionários, caramba, qualquer empresa de marketing a gente pagaria milhares de moedas para poder ter esses dados. A gente tem todas as informações funcionais. A gente sabe onde ele nasceu, a gente sabe onde ele mora, a gente sabe qual a questão de saúde, porque isso está dentro das empresas, a composição da família, quantos filhos, dependentes, tudo, endereço, nós temos as informações todas dentro da empresa, todas. Se a gente conseguir minerar bem essas informações, tratar as informações de uma maneira responsável, mas sobretudo que atendam o indivíduo, poxa, isso é uma gestão espetacular. Isso vai fazer com que cada vez mais a gestão seja humanizada, que atenda o indivíduo. Cada indivíduo, cada ser humano. Estão dentro da folha de pagamentos, estão dentro do departamento pessoal das empresas, já está disponível isso para o uso das empresas e da área de RH. Disponibilidade, a gente precisa estar disponível. Está disponível, está ali. Não, a gente, o RH precisa estar disponível. Isso, isso que eu ia dizer. A gente tem que ter essa mentalidade de falar, peraí, que eu quero dar um passo a mais aqui. E não é sem razão, Viviane, que as empresas cada vez mais e têm que buscar cientistas de dados, matemáticos, analistas, etc., para compor o time de RH, porque são eles que vão ajudar a montar modelos, a extrair planilhas e montar sistemas que nos ajudem a endereçar soluções desse tipo. E é a mentalidade que é diferente, a forma, o raciocínio é diferente. Então, a gente tem que... Porque o pessoal de RH normalmente escolhe RH porque tem essa coisa para o humanas, para a coisa do relacionamento e tudo. Mas a gente precisa dessa outra análise lógico-matemática, muito mais... Que olhe e fale, opa, peraí, que isso aqui tem um... Que é o Pipo Analytics. Pipo Analytics, exatamente. Que vai olhar e falar, opa, isso aqui é ouro, é o que você falou. E trabalhar, e trabalhar cada vez... Eu faço uma distinção importante. Claro que os KPIs, os indicadores de performance são muito importantes. Não tem dúvida nenhuma e vão continuar sendo. O problema é que o KPI é você olhar com o espelho retrovisor. Então, você vai olhar como é que foi o turnover, quanto foi o custo da folha de pagamento, etc. Sempre olhando com o espelho retrovisor de coisas que já ocorreram. Dados bem utilizados te dão uma análise preditiva. Você olhar para frente, antecipar o que pode acontecer. E isso, de novo, graças à tecnologia, dados e aos cientistas de dados, matemáticos, estatísticos, trabalhando, tendo RH, podem montar modelos preditivos que nos ajudem muito na gestão de pessoas. Aí, gente, contrata-se people analytics para a área de RH. Não é mesmo? Quando é cientista de dados, contrata-se. Não, com certeza. Isso é uma riqueza. O que você falou, você usa a palavra minerar. É isso mesmo, é uma riqueza. Falando em riqueza... Ah! Não, eu queria... Só para... Já que está... Eu queria dar um exemplo concreto sobre isso, que foi uma experiência que nós tivemos na Serasa. É isso que eu ia falar. Falando em riqueza, vamos falar do Serasa? Não, vamos falar. A minha imersão nesse mundo da transformação digital começou a ocorrer na Serasa, uns, sei lá, uns oito, dez anos atrás. Onde a Serasa passou por um processo muito grande, que era uma empresa de crédito, basicamente, quase que só para negativar as pessoas. Sim. É isso que a gente fazia. Passou a ser... Ela é super... Era super negativa também. O nome... Ah, o seu nome está no Serasa. Pois é. Era sempre uma conotação negativa. Muito negativa. Muito negativa. E não é sem razão, depois de volta um pouco falar sobre essa questão da tecnologia, mas não é sem razão que os meus antecessores, o Milton, que foi um cara espetacular lá, o Elcio, que foi presidente da Serasa durante muitos anos, tiveram uma visão estratégica extraordinária. O que eles fizeram? Se o nosso produto é um produto difícil, duro, antipático, como é que eu vou atrair os melhores talentos para trabalhar aqui? É verdade. Você vai... Eu vou competir com uma Unilever, com uma... Jesse Lever, na época, com uma Johnson & Johnson, com uma Procter & Gamble, com uma indústria automobilística, que são... Uma Embraer, né? Que são coisas legais para as pessoas trabalharem. O cara vem aqui fazer análise de crédito, negativar pessoas. a visão deles qual foi? Eu vou construir um ambiente de trabalho espetacular. E fizeram, né? A gente contava agora há pouco. O escritório que se tinha da Serasa, houve uma mudança agora recente, mas era um escritório maravilhoso, né? Preparado para acolher as pessoas. Era um ambiente bacana, moderno. Desenvolvimento. Você entrava no escritório, era um escritório próprio, um prédio próprio, né? Com fonte, espelho d'água, as pessoas eram muito bem tratadas. Então, a forma de atrair as pessoas era pelo ambiente de trabalho. Não sem razão, a Serasa foi eleita em 2000 e... final dos anos 2009, 2010, mais ou menos, como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Ela já tinha estrado, bem ranqueada, e um ano ela foi, de fato, a melhor empresa. Porque as pessoas gostavam de trabalhar lá, apesar de um produto árido, difícil, né? Isso mudou, né? Hoje é uma plataforma de tecnologia e dados que ajudam as empresas nas melhores decisões financeiras. Então, a gente oferece... A Serasa oferece desde solução para colaboradores, para empresas, né? O B2B, B2C, com plataformas para ajudar a tomada de decisão, né? Então, lá na Serasa, como a gente tinha essa expertise, cientista de dados, matemáticos, estatísticos, etc. A gente usou isso para dentro do RH. E foi muito bacana, Viviane, porque a gente conseguiu, utilizando uma série de critérios, atributos, a gente começou com uma base longa, né? Provavelmente era alguma coisa por volta de uns 20 a 30 diferentes variáveis. E a gente reduziu para uns 8, 9, no final das contas, acho que foi por aí o número, que nos davam uma precisão muito grande, uma assertividade muito grande para antecipar uma potencial saída de pessoa da organização. E eram, de novo, dados que já estavam disponíveis, né? Desde posição na faixa, a última avaliação do desempenho, quem era o líder, como foi a avaliação do líder. Que trabalho preventível incrível. E a gente conseguia. Então, a gente sabia que a Viviane, tinha uma escala lá, a Viviane tinha uma escala alta de um risco de deixar, cruzando essas variáveis todas, de deixar a organização. Se você era uma pessoa de alto potencial que a gente precisava manter dentro da organização, antes de você pedir demissão, a gente ia te oferecer soluções e alternativas que atendessem o seu anseio pessoal para que você ficasse na empresa. E não precisaríamos, depois que você pedisse demissão, a gente teria que fazer uma contra-oferta, cobrir a oferta do outro, que é péssimo. Que é tão desgastante. Que é péssimo, muito desgastante. Então, isso é análise preditiva, e são ações preditivas, que, de novo, utilizando os dados, estão disponíveis aí. Esse é o RH do futuro. Para mim, é trabalhar muito antecipando possibilidades, problemas, para ajudar as empresas e os profissionais. É um RH totalmente alinhado com a estratégia e que faz um serviço preditivo, como você disse, preventivo, e não só apagando fogueira, que muitas vezes é o que a gente acaba fazendo no dia a dia. Apaga fogueira. Ah, pediu a conta. Vamos correr, vamos ver o que a gente faz. Conta a proposta. Aliás, quando você falou do preventivo, me lembrou uma história, de novo, lá dos anos 80, e que foi muito... Essa história do preditivo e preventivo foi muito interessante. A gente acha que eu falei bobeira, será? Falei bobeira. Não, não falou não. Não falou não. As linhas de produção, pegando de novo lá atrás, elas, durante muitos anos, nosso carro, carros que a gente dirige, durante muito tempo, a gente fazia as manutenções corretivas. Começou a dar problema, para, vai para o mecânico, corrige, etc. Aí, a evolução, passamos a fazer a manutenção preventiva. depois de um determinado número de quilômetros, tem que parar, porque tem um desgaste, etc. E a preditiva é você utilizar, de novo, a tecnologia, ou a sensibilidade, muitas vezes, até da própria pessoa, para entender que, puxa, essa máquina está com uma vibração diferente. Ela só iria entrar na preventiva daqui a dois meses, mas eu estou sentindo que a gente precisa parar agora, porque senão vai dar um problema aqui. Essa é a preditiva, você antecipar até a corretiva. Vale também para a gestão de pessoas. A preditiva é exatamente, você não precisa esperar a pessoa tomar uma decisão e você preventivamente dar alguma coisa para ela manter, por exemplo, essa pessoa na empresa. Você pode, de uma maneira preditiva, antecipar algo que ela nem estava pensando ainda, mas que tinha o risco de um headhunter bater na tua porta e fizer uma oferta e você ir embora. Sim, normalmente, o que fez ela aceitar essa proposta de fora vai voltar a acontecer daqui a algum tempo, porque o salário, a gente sabe, o salário dali três meses a gente já acostumou com aquele novo valor. então, dependendo do motivo que fez a pessoa procurar outra posição, ela vai voltar a procurar ou vai dar um ok de novo quando for convidada. O salário é um pedaço importante, mas é só um pedaço e não é ele o que vai manter as pessoas engajadas, não é ele que vai ser determinante para atrair uma pessoa, é um contexto de situações. Hoje, na lista do que os... não sei se são os millennials, alguma das gerações mais novas aqui, o salário é o quinto dentro do que eles estão procurando em uma empresa. Agora, dentro da Serasa, Guilherme, eu vi lá no seu currículo, achei incrível o trabalho que você fez lá e eu vi que você teve que fazer um trabalho árduo também, que foi um trabalho de precisar fazer um desligamento em algum enxugamento de postos aí, foi até um número considerável de enxugamento. E eu queria entender como é que a gente faz isso num processo humanizado, que é esse que é o nosso objetivo aqui. porque demissão faz parte do jogo dentro de uma empresa. Então, como fazer isso? Como foi essa sua experiência? E como a gente pode fazer isso de uma forma mais humanizada possível? Demissão faz parte, uma reestruturação faz parte, às vezes, por uma mudança de contexto, de mercado, um concorrente que não tinha sido mapeado entrou e trouxe uma situação diferente que faz com que a empresa precise olhar para dentro de casa e ver se está com a estrutura adequada para continuar sendo competitiva. Então, isso é o dia a dia das empresas e é papel das pessoas que têm a liderança mais sênia da organização fazerem constantemente essa avaliação. E é papel do RH apoiar essa decisão, não pode ser contra, tem que apoiar, mas tem que fazer de uma maneira humanizada, tem que olhar o indivíduo. Eu tive uma experiência nos anos 90, a Unilever, na época, comprou uma fábrica, comprou Anderson Clayton, foi a aquisição da Unilever, da Gessilever, na época, pela Anderson Clayton. A Anderson Clayton tinha produtos muito similares, margarina, etc., e da própria Unilever, por isso houve a compra, era exatamente buscar uma sinergia de marcas, de operação, etc. Só que houve uma redundância, existia uma fábrica da Anderson Clayton na Lapa, que produzia exatamente boa parte dos mesmos produtos que a Gessilever produzia em Valinhos, distante 80 e poucos quilômetros uma da outra. E houve a redundância, não fazia sentido manter as duas operações, a decisão foi de desativar a fábrica da Lapa e transferir as linhas para Valinhos. O número de pessoas impactadas, naquela época, de operadores era por volta de mil pessoas, operadores de fábrica, engenheiros, mecânicos, que a fábrica como um todo ia ser desativada. A decisão naquela época, Viviane, foi de avisar aos mil funcionários com um ano de antecedência que a fábrica seria fechada. Um ano de antecedência. Quer dizer, eu não vejo maneira mais humanizada, respeitosa e de tratar as pessoas como adultos. Ao saber que a sua posição seria extinta dali a um ano, te coloco uma situação onde você primeiro vai olhar o mercado de uma maneira diferente que você estava olhando. Segundo, vai fazer com que você olhe para as suas economias, vai olhar os impactos e você tem um ano para se planejar. Um ano. Não estou falando um mês, um ano. E foi um projeto espetacular, super bem conduzido, porque, claro, que tinha contrapartidas também. Uma contrapartida, por exemplo, se no dia seguinte eu recebi uma proposta para sair e eu tenho uma posição crítica, é claro que você vai pedir demissão e a empresa não vai te demitir. a empresa precisa que você fique até o final da operação ou até o final de um certo período, porque os processos de desligamento foram acontecendo a partir do momento que as linhas eram transferidas para vaninhos. E a empresa precisava continuar operando. Essa é uma necessidade da empresa. Puxa, se você ficar até o final, qual é a contrapartida? A gente, além das verbas legais, recisórias, pagamos salários adicionais, que era uma variável entre o tempo da empresa e a idade do funcionário. Então, cruzava as duas coisas e chegava até a cinco, seis salários adicionais para as pessoas, dependendo se era uma pessoa com um pouco mais de idade ou com um tempo longo de empresa. Então, essa era uma contrapartida. A outra contrapartida era de ajudar em processo de recolocação, preparação de currículos, envio desses CVs para as empresas, etc. Então, isso, para mim, é uma forma humanizada de olhar uma situação que é traumática, de uma reestruturação, de desligamento de mil pessoas para as pessoas. Naquele momento, quando o projeto foi lançado, muitas pessoas falaram que isso vai ser um problema sério. Nós estamos tratando com alimentos, vai ter essa montagem, as pessoas vão se acidentar propositadamente para conseguir estabilidade. Tratar adultos como adultos, respeito ao ser humano, etc. O resultado foi de que nós não tivemos nenhum problema desse tipo, nenhuma reclamação trabalhista. Claro, o sindicato foi envolvido, foi explicado, todas as partes foram envolvidas. A probabilidade de que a gente trata com respeito e receber respeito. Pois é. Na Serasa, não foi diferente. Você perguntou especificamente da Serasa. Nós, naquela época, estávamos com algumas unidades aqui em São Paulo. Essa daqui, Nimuras, aqui no Planalto Paulista, onde funcionava o escritório, mas tinha na Lameda Santos uma outra unidade de tecnologia e mais duas ou três unidades funcionando remotamente. E a gente precisava concentrar, até por uma questão de eficiência, num único lugar. ao invés de concentrar em São Paulo, tomamos a decisão de transferir para São Carlos e criar um centro operacional em São Carlos. De fato, houve uma otimização, havia redundância entre sites, na hora que você concentra, você consegue uma otimização, então houve, de fato, alguma redução. Mas, mais importante que a redução, porque naquele momento a decisão foi, para quem quiser ir para São Carlos, a empresa vai pagar e você vai poder se transferir para São Carlos. naquela época a gente disponibilizou a possibilidade das pessoas irem para São Carlos, reembolsamos combustível, sugerimos que as pessoas fossem, botamos algumas locadoras para ajudar as pessoas a entenderem com o custo de aluguel, etc., para tomar a melhor decisão para a família, porque, na verdade, não é o trabalhador, é a família inteira que iria mudar de São Paulo para São Carlos, que são duzentos e tantos quilômetros, quase três horas de viagem. E algumas pessoas puderam mudar, ficaram muito contentes pelo fato de sair de uma cidade difícil de habitar para ir a uma cidade com boa qualidade de vida como é São Carlos, outras não puderam. Também, nesse caso, a gente tratou com todos os cuidados, num programa de auto-placement, de ajuda para recolocação, com salários adicionais também, para ajudar nesse processo de transição. Então, eu tinha muitas, e, além disso, de avisar as pessoas com antecedência, que isso, para mim, é muito importante, as pessoas se poderem se planejar e não serem surpreendidas de que, na semana que vem, o seu cargo não existe mais se está demitido. E, na Serasa, não foi diferente. A gente avisou com bastante antecedência para que as pessoas puderam avaliar se fazia sentido ou não mudar para São Carlos, puderam se preparar para aquelas que sairiam da empresa e funcionou bem. Então, eu acho assim, eu pego esse exemplo da GcLevel, lá dos anos 90, e transporto para cá, para os anos, dois, três anos atrás, quando a gente fez o projeto lá na Serasa, com casos de sucesso. E a sugestão que eu daria para quem está em momentos desse tipo? Pode olhar. Tratem seus colaboradores. fala com o nosso amigo, nossa amiga. A recomendação que eu daria para você que está, no momento, enfrentando uma situação como essa, de dificuldade, às vezes, de ter que tomar a decisão de desligar, às vezes, por um problema de reestruturação grande em número de colaboradores, é possível fazer isso de maneira humanizada, tratando as pessoas com respeito, avisando com antecedência. Isso é fundamental. Isso cria um ambiente de segurança para as pessoas que estão saindo e também, e principalmente, para quem está ficando. Porque sabe que amanhã ou depois, se a empresa tiver uma situação como essa, você vai ser tratado dessa forma, não vai ser surpreendido. Então, existem casos, eu dei dois casos aqui, mas existem milhares de casos já de sucesso onde situações desse tipo, tratando as pessoas de maneira respeitosa, como devem ser tratadas, o resultado é muito positivo. Que bom. ótimo, nossa, maravilhosa essas suas experiências compartilhar com a gente, porque realmente faz parte, a gente tem que fazer e a gente pode olhar cases como esses, que foram cases de sucesso, mesmo nessa parte chata, mas necessária, que faz parte, olhar esses cases e falar, opa, dá para a gente fazer a coisa aqui com mais respeito, com planejamento, respeitando que a pessoa tem uma família, é outra pessoa, e você falou uma coisa importante, não é só para quem sai, é para quem fica, porque quem fica, falou, opa, vou ser tratado assim, quando precisar me demitir, não, vou ficar aqui, né, então, é uma questão de engajamento, de retenção, muito grande também, como você desliga alguns, né, muito grande, e tem empresas que são especializadas, empresas de consultoria, que fazem esse tipo de serviço, que tem esse olhar atento para as pessoas, que vão ajudar, então, é um investimento que precisa ser feito, acho que é importante ser feito, e vale muito para quem está saindo, mas também, e principalmente, para quem está ficando. até tinha, não sei, tá, esse percentual, mas, sei lá, a maioria dos casos trabalhistas eram, acabavam acontecendo, dependendo da forma com que o profissional fora desligado. Com toda certeza. No caso da Serasa, nós tivemos pouquíssimos casos, cabe numa mão, né, quando a gente teve que fazer alguma reestruturação lá, porque foram tratados dessa forma, né, as pessoas entendem, e, na verdade, quando a gente teve um caso, que não foi essa transferência para São Carlos, foi uma outra reestruturação que a gente já tinha feito anteriormente na Serasa, nós chamamos o sindicato também. Então, de novo, tratar o sindicato, botar o sindicato como legítimo representante do trabalhador e informá-lo, colocá-lo a par da decisão da empresa que está sendo feita, mostrar os cuidados que estão sendo tomados pelas pessoas e, eventualmente, até ouvir alguma recomendação do sindicato e mudar uma política que, eventualmente, você está tratando aqui, desenhando internamente. Sim, é verdade, né, trazer parceiros, trazer gente que conhece, gente que já passou por isso, né, conversar, né, ser vulnerável, não sei muito bem como fazer, procure quem saiba, né, quem já passou por isso. E o papel do sindicato é esse, é olhar para, é o representante do trabalhador dentro das empresas, né, isso é muito importante. É verdade. E por isso é tão importante respeitar os sindicatos, né. Hoje a questão sindical no Brasil está, infelizmente, bastante delicada, né, com a mudança aí da lei trabalhista, onde parou, não é mais, não existe mais obrigatoriedade da contribuição sindical, mas eu acho que os sindicatos que acordarem, né, e que alguns já estão fazendo isso, né, e que olharem como os indivíduos, né, os sindicalizados sintam que o sindicato de fato representa, esse sindicalizado vai continuar voluntariamente fazendo a contribuição. É verdade. Agora, não pode ser algo só compulsório, onde eu não tenho nenhuma prestação de contas, onde o sindicato nunca me chamou para conversar nada, nunca prestou contas de nada, eu, desculpa, não vou ficar gastando meu dinheiro desnecessariamente. Claro, com certeza. Agora, você está falando, né, de, a gente tem falado aqui de humanização o tempo todo, e dentro do teu, da tua história, a gente viu uma história aqui que foi até muito mais, eu falei, ah, tem uma questão chata que é a questão dos desligamentos que a gente tem que passar, mas você enfrentou aí, você estava, você estava na TAM quando a gente teve o segundo acidente, né, e esse, imagino que isso, sim, é um grande, uma dor aí, muito grande, né, porque tem vidas envolvidas, você pode contar um pouco para a gente como foi essa experiência de dentro, ou seja, como é que os funcionários sentiram tudo isso que aconteceu, né, porque foi o segundo acidente, a gente teve aqui a Sandra Salle, que infelizmente perdeu o esposo no primeiro acidente, e ela, aí hoje, é uma, tem a associação que ela ajuda essas pessoas, orientando e tudo, então, a gente viu, né, como que ela, como familiar, sofreu, agora a gente queria entender um pouquinho como é que foi isso do lado da empresa, né, os funcionários, a empresa, como é que sentiu, conta para a gente. Então, na verdade, o marido da Sandra, ele era trabalhar na Beringer, né, eu trabalhei na Beringer, mas entrei um pouco depois já de ter ocorrido o acidente. E ela fala que eles acolheram ela de uma forma absurdamente maravilhosa. As histórias, quando eu entrei, isso já tinha ocorrido, né, as histórias eram essas mesmo, de que a Beringer teve esse olhar muito atento para a família, para ela, né, para a família como um todo, e dando todo o apoio, né, então, é importante, né, necessário num momento crítico como esse, né, quando tem uma questão de falecimento. E olha só, há quantos anos, né, a gente fala muito de branding, né, há quantos anos a Sandra, ela fala... E ela se lembra de uma maneira positiva. Absurdamente, né, então, quando você fala de branding, hoje tanta coisa, vamos fazer isso, vamos fazer, né, para reforçar a marca empregadora, a Sandra, sem ninguém precisar, né, só pela ação deles naquele momento, ela fala da marca, hoje, com muito e muito carinho, sei lá, há quantos anos, não sei exatamente quantos anos faz. Ah, foi anos 90, né, final de anos 90. É, não lembro exatamente quantos anos, a gente não lembra aqui, gente, foi meados dos anos 90. Foi meados de 90. O segundo Datam, que foi, aqui em Congonhas, o avião caiu, foi no dia 17 de julho de 2007, né, eu estava, naquele momento, no processo seletivo para ser o vice-presidente de RH Datam. Eu já tinha feito algumas entrevistas, eu estava, nessa época, eu estava morando nos Estados Unidos, né, e eu já tinha vindo ao Brasil ser entrevistado, o processo já estava bem avançado, quando, e eu já estava em processo de desligamento lá da, da Benninger, eu estava na época expatriado pela Benninger lá nos Estados Unidos, e processo de desligamento, e eu lembro, exatamente naquela noite, eu tinha saído para um jantar com os colegas, né, o meu chefe reuniu lá para a gente fazer um jantar de despedida, e já existia celular, minha esposa ligando, estou entrando no jantar, não, mas acabei de ver aqui na Globo Internacional, parece que está pegando fogo num prédio da Tampa, poxa, estranho e tal, e fui jantar, né, e depois, quando eu terminei o jantar, tinha milhares de chamadas não atendidas da minha esposa, aí ele falou, o que houve? Não foi incêndio, não, foi um avião que caiu, tal, e teve um acidente seríssimo, não sei o que, as imagens, né, muito impactantes, que chegaram no mundo inteiro, lá nos Estados Unidos, não era diferente, e eu estava no processo seletivo para ser o vice-presidente de RH dessa empresa, né, bom, aí no dia seguinte a empresa de Red Hunter me ligou, eu liguei, porque o que estava, a etapa seguinte seria o seguinte, seria uma conversa com a Maria Cláudia Amaro, que é filha do Rolim, né, que era presidente na época do conselho, né, ela estava em Miami, eu estava morando em Nova York, próximo de Nova York, em Connecticut, e ela estava em Miami, a empresa de Red Hunter tinha falado, olha Guilherme, o processo está indo bem, mas a Maria Cláudia está em Miami, você não quer bater um papo com ela? Aí aconteceu o acidente, eu liguei para a empresa, falei, caramba, acho que vai rolar, né, imagina, acabou de acontecer, aconteceu ontem o acidente, falei, não, segura um pouco, um dia depois, falou, está confirmado, você vai para a Miami que ela quer conversar com você, eu falei, caramba, como é que eu vou encarar a dona da empresa, a principal acionista da empresa, que acabou de causar a morte de dezenas de pessoas, que duro, eu não sei nem o que eu falo com ela, né, e a conversa foi muito... Não, e para segurar o olhar de julgamento. Pois é, mas ela é uma pessoa assim, super, ela é uma pessoa super expansiva, e ela estava, entrei lá, foi lá no próprio escritório da empresa de hunting, lá nos Estados Unidos, e ela falou, Guilherme, puxa, obrigado por ter vindo aqui, você tem visto aí, estamos em uma situação muito difícil, eu não sei se volto para o Brasil, estamos conversando com o advogado, imprensa, etc, não sei como é que a coisa vai ser e tal, e deu um rápido preâmbulo, né, da situação, e a gente muito rapidamente, a conversa caminhou para um lado, na minha situação pessoal, profissional, etc, o que seria trabalhar na TAN, claro que, considerando o acidente, mas, a decisão ali era, além também do acidente, se eu seria a pessoa indicada ou não para essa posição. Bom, aí terminou a entrevista, eu voltando para casa, o Red Hunter já me ligou, eu falei, está tudo certo, o Bolonha, que era presidente na época, concordou que era você, a Maria Cláudia disse que é você mesmo, vai, tranquilo, volta para o Brasil, chega e que a posição é sua. Bom, caramba, vamos ver como é que vai ser, eu cheguei no Brasil, passo um dia, ninguém me liga, dois dias ninguém me liga, eu falei, caramba, eu preciso trabalhar, estou desempregado, eu tinha tido que ir. Os boletos, gente. Aí liguei para a empresa, falei, olha, a coisa está meio difícil, nós estamos em dificuldade de falar com as pessoas lá que estavam conduzindo o processo, e eu não sei se você se lembra, mas, nos primeiros dias, a situação só foi se complicando, abriu a CPI, e a imprensa, o início da gestão da crise do acidente foi muito ruim. E eu, mais dois dias, me ligaram e falaram, a posição está cancelada, e eu falei, bom, tá bom, aí, por sorte, eu tinha uma outra conversa em outra empresa e fui para uma outra empresa. Aí passaram três meses, voltaram a me ligar e falaram, olha, posição agora, a crise começa a ficar um pouco mais gerenciável, a posição vai ser retomada, você teria interesse? Eu acho que, naquela época, cancelar a contratação foi a melhor decisão, o que eu ia fazer, como que eu ia chegar a uma empresa, porque estava tratando com vítimas, enterro, funeral, seguro, etc., não ia ter nem ninguém para me receber lá, para fazer um onboarding decente, né? Então, acho que foi uma decisão muito acertada de prorrogar e deixar para contratar um pouco mais para frente. Mas, quando eu cheguei três meses depois, a crise ainda estava sendo gerenciada, né? E, nesse momento, houve a troca do presidente, o comandante Barione assumiu a presidência, da TAM, ele veio da Gol, na época, e ele tinha feito uma gestão exemplar do acidente do Legacy da Gol, foi muito bem feito, ele tinha, um cara, um piloto, super experiente em gestão de crise, e ele assumiu, ao assumir a presidência, ele botou aquilo como principal tarefa dele, de fazer a gestão da crise, e eu me lembro, Viane, que as reuniões eram diárias, na sala dele, ele botava todos os principais executivos, ao lado da mesa dele, e ia um por um, vendo o que estava acontecendo, questão de seguro, questão de pagamento, questão de imprensa, etc., e eram reuniões diárias, para a gente poder fazer na gestão de crise. É um ambiente muito difícil, né? Eu lembro que eu participei de uma das reuniões, foi com familiares das vítimas. Então, você entrava no auditório, a reunião era para discutir questões burocráticas, chatas de seguro, como é que ia ser, como cada um ia tratar, trouxe uma seguradora para explicar, etc., aí você imagina você entrar em uma sala, com, sei lá, tinha umas 50, 100 pessoas, e aí levanta uma mãe, e ela fala, sua empresa matou minha filha, não sei o que, e aí o outro, um ambiente muito difícil, que a gente foi provado ali, de tentar tratar com todo o respeito, etc., pessoas que estavam revoltadas, que achavam que, claro, tinha acabado de perder uma pessoa, um filho, um marido, e aí o cuidado foi de tratar com bastante, de novo, nesse momento, mais do que não, com bastante cuidado as pessoas, com bastante humanização, cada uma das situações, e ir resolvendo as situações, cada um tinha uma situação diferente, uns precisavam receber, porque tinham questões, o seguro mais rapidamente, outros preferiram negociar com mais tempo, mas formou uma outra associação com o escritório, que também defendeu os interesses das vítimas, e o processo foi sendo gerenciado dessa forma. Mas eu acho que, o que eu me lembro com muita clareza, é de que o engajamento e a maneira, como os funcionários da TAM, todos eles, não estou falando só da área de RH, área de serviço social, área de gestão de pessoas, não, mas todos os funcionários, tratavam, trataram esse acidente com uma dedicação, com uma responsabilidade, com o amor que eles tinham à empresa, mas é impressionante, impressionante. Então, comitê de crise montado, de ajuda para as pessoas, para os familiares, etc. Então, é muito difícil, é das situações talvez mais complicadas, lidar com a morte. Com certeza, a maior de todas. Dentro do ambiente de trabalho. É de muita aprendizagem, de muita resiliência, não é fácil você viver assim, e foi um processo que durou pelo menos uns seis meses, desde a minha chegada, eram reuniões quase que diárias, como eu tinha comentado, para poder ir tentando resolver todos os problemas que tinham. Sim, é claro que esse é um desastre, né, Guilherme? Mas a gente teve aqui a doutora Elaine, e ela é especialista em luto, e ela fala que a morte no trabalho é uma coisa até normal, assim, normal que eu digo, não nesse caso que é um desastre e tudo, acontece muito sem que a gente saiba, e as pessoas em volta ficam doentes, as pessoas em volta tem todo um, a cada um tem dez pessoas que ficam impactadas, então, é um tema muito espinhoso, mas é um tema que a gente já falou aqui, tem colocado, acabamos tocando novamente, porque é um assunto que a gente, como pessoa de recursos humanos, também tem que conhecer. a gente não sabe, a gente veio aprender agora, mais recentemente, com a pandemia, né, o número de mortes, infelizmente, dentro do meio de trabalho, foi grande, em função da pandemia, então, lidar com o luto, não era uma coisa que a gente dedicava uma atenção muito grande, de apoio ao familiar, ao próprio funcionário, eventualmente, que perdeu a mãe, um pai, um filho, etc., é algo que a gente, felizmente, vem aprendendo a lidar, né, é verdade, a gente precisa, é uma urgência, foi urgente, aconteceu, agora na pandemia, mas é uma coisa que tem, que acontece, e a gente não se prepara, a gente sempre tenta evitar a questão, mas a gente precisa aprender. E os especialistas dizem, e a gente tem que aprender a fazer isso, abrir o espaço para diálogo, onde as pessoas possam expressar os seus sentimentos, serem acolhidas, coisas que não eram comuns dentro do ambiente de trabalho, se mostraram, agora, e, felizmente, aprendemos pela dor, porque isso já deveria estar presente há muito tempo, então, esse ambiente onde as pessoas possam ser acolhidas, em um momento de dor como esse, é super importante, numa empresa que quer ter bons talentos, ter um bom ambiente de trabalho, né, então, é fundamental, acho que a gente está aprendendo com isso aí, junto com outras coisas que a pandemia nos trouxe, nos trouxe, quantos ensinamentos, e, Guilherme, você hoje está na BRH, falando em disseminar conhecimentos que a gente precisa, né, para o pessoal de recursos humanos, qual que é o seu papel na BRH, né, como é que nós, profissionais de recursos humanos, podemos ser ajudados por essa associação, que, às vezes, a gente, talvez, não tenha tanto conhecimento, conta um pouco para a gente. Então, a associação do Brasil de recursos, eu fui presidente da associação no último triênio, né, de 2019 a 2021, né, o meu mandato terminou em 2021, eu já era, já estava ligado a duas gestões anteriores como diretor, depois, acabei sendo eleito como presidente nesse último triênio, peguei dois anos de pandemia, então, muitos dos sonhos que a gente tinha no início da nossa gestão, acabaram tendo que ser priorizados, né, não sendo priorizados em função da pandemia, e a associação é a principal associação que representa o profissional de recursos humanos, né, de gestão de pessoas. Nós estamos, nós fazemos parte, nós somos uma das 22 seccionais, né, São Paulo é a principal, pelo tamanho do Estado, pela representatividade, é a principal da BRH Brasil, né, BRH São Paulo está presente em sete regiões aqui no Estado de São Paulo, então, sede aqui em São Paulo, aqui na Berrine, mas está presente em sete regiões, desde o litoral até o interior, lá para o lado de Bauru, a gente tem regionais estruturadas, com diretores, tratando os temas como esses todos que a gente acabou abordando aqui ao longo, estamos abordando ao longo dessa conversa, né. Você que é profissional de RH, né, a sugestão que eu te daria, entra no site da BRH, entenda o que pode ser oferecido para você. O valor da associação é muito baixo, versus o que é oferecido, né, você vai pagar menos de 500 reais por ano, um ano inteiro, vai ter acesso a, hoje, a gente deve ter por volta de uns 30 grupos de estudo de temas diversos. Legal. De transformação digital, a questão de mentoria, espiritualidade, você tem todos os temas, parceiro de negócios, o business partner, organização do trabalho, então, são temas que estão presentes e que tem grupos de estudo que se reúnem com frequência, exatamente para poder disseminar e trocar com especialistas temas que possam interessar para você naquele momento. Isso absolutamente gratuito para todos os associados. Fora os workshops, webinars que a gente realiza, ao longo da pandemia, sempre online, mas estamos voltando a fazer alguns eventos presenciais. Esse ano haverá o Mais Um Life, que era o antigo Conalife, que é um congresso de liderança feminina, exatamente com o objetivo de empoderar e trazer a discussão da mulher no ambiente de trabalho. Tivemos um fórum, o ano passado, vão ter mais um fórum esse ano, ligado a temas, e os dois eventos serão presenciais agora no segundo semestre. Então, são uma série de eventos, uma série de atividades, grupos de estudo e conhecimento que está disponível para nós, profissionais de RH. Atualmente, eu estou no Conselho da BRH, e o nosso objetivo lá é continuar evoluindo, trazendo novos associados, trazendo novas empresas que possam se interessar em ser apoiadoras, ou patrocinadoras, para a gente continuar sendo uma associação relevante para o profissional de recursos humanos. Além disso tudo que eu falei, você amplia muito a sua rede de relacionamento. Então, a rede de relacionamento é tudo. Me dá o contrato, já vou assinar, vou entrar na BRH, não estou na BRH, tenho que entrar, é urgente. Vale muito a pena. Onde as principais lideranças de recursos humanos estão, hoje, se você pegar a diretoria, você tem executivos de empresas nacionais, multinacionais, como voluntários na diretoria. Que legal. Você tem consultores, homens, mulheres, jovens, pessoas com mais idade, super heterogêneo. É uma entidade relativamente pequena, do ponto de vista de staff, de número de funcionários, mas monstruosa com o número de colaboradores voluntários. A gente tem hoje mais de 200, tocando os grupos de estudo, sendo diretores das regionais, da própria sede aqui em São Paulo, como trabalho voluntário. Os próprios conselheiros, que dedicam o seu tempo, porque acreditam na causa, e acreditam que, com a sua contribuição, podem ter um ambiente melhor para recursos humanos, e com isso, para as empresas e para a sociedade. Esse é o propósito da BRH. Vale muito a pena. Então, eu te convido também para se filiar. Eu ia assinar, mas não, com certeza vai ser transformação digital. Vou fazer aqui. Se associar, já está disponível, você consegue fazer isso facilmente. Você vai ser atendida por alguém lá da equipe, de engajamento de novos associados, e que você não vai se arrepender, não. É muito bacana fazer parte desse ambiente, conhecer novos amigos. Legal. As carreiras, sobretudo, Viviane, e eu tive algumas passagens de empresas, onde, no caso, por exemplo, da TAM, foi conduzido para um headhunter, subem-pem-conduzido, um processo talvez mais tradicional, mas muitas através da rede de relacionamento. Pessoas que me acionaram, falaram, Guilherme, um exemplo foi o Ney, que estava na época, eu estava na LG, ele estava na Camargo Correia, ele estava indo para a Natura, Ney Silva. E ele me ligou... Fala em Ney, você sabe que eu trabalhei na Camargo Correia, e você era chefe do chefe do meu chefe, acho que é por isso que eu nunca te vi por lá. A Camargo era grande. Tinha 30, 40 mil profissionais, então era muito grande. Então, a história do Ney, você conhece, sabe que o Ney montou uma super estrutura de RH, lá na época, com o Antônio Miguel, era o presidente da consultora, eles fizeram um trabalho espetacular, a área de RH estava muito bem montada, e o Ney, eu estava na LG na época, já não muito contente com o que eu estava vivendo lá, ele passou o meu telefone, eu estou indo para a Natura, eu acho que você pode ser um cara interessante aqui na Camargo. Rede de relacionamento, mantendo amigos, conversando com pessoas. E não foi a primeira vez, outras vezes também fui acionado, quando eu saí da Camargo e fui para a Serasa, também o Milton me ligou, e naquele momento eu falei, Milton, eu estou há nove meses só aqui na Camargo, eu não sei se faz sentido mudar agora, e aí a conversa acabou avançando, e o meu ciclo Camargo foi curto, foi um pouquinho menos de um ano na Camargo. E aí fui para a Serasa, de novo a convite de um amigo. Estou dizendo isso porque na BRH, você vai ampliar muito a sua rede de relacionamento, e vai poder ajudar a construir a sua carreira, receber convites de amigos que saibam de processos, ou que estejam saindo e possam te oferecer a posição, e também que te ajudam no dia a dia. A hora que você tem uma rede de relacionamento, grupos de WhatsApp... Você não precisa nem saber o negócio, você precisa saber quem sabe. Você liga, você manda uma mensagem para o WhatsApp, em dois minutos você tem um monte de gente te ajudando, para resolver um problema. Ontem mesmo, uma pessoa perguntando, escuta, qual era o tema? Ah, alguém provavelmente devia estar fazendo um estudo organizacional, querendo saber, em um dos grupos de RH, que eu faço parte, o G3, onde está a área de folha de pagamento. Você está em RH e finanças. Em questão de 30 segundos, 30 minutos, ela tinha mais de 30 empresas respondendo, está em finanças, não está, não sei o que, e ela pode, a partir dali, tomar a decisão de entrar em contato com o outro e ajudar o seu dia a dia. Então, ajuda muito nas questões de dia a dia, ajuda na questão de carreira, de relacionamento. Relacionamento e desenvolvimento. Desenvolvimento. As coisas mais importantes que a gente nunca pode deixar. O tempo todo. Sempre. Relacionamento e desenvolvimento, pessoal. Nunca podemos deixar isso para trás. E, Guilherme, bom, sua história é incrível. A gente está amando aqui todas as suas contribuições com a gente. Quanta lição de vida, quanta lição para a gente pôr em prática. Já, jato. Obrigado. Muito contente com a gente falar. Obrigado pela maneira como está conduzindo. Imagina, que isso. Agora, eu quero saber de você, até para a gente ir finalizando aqui. Depois de tudo isso que você fez já, qual que é a sua missão daqui para frente? O que você quer? Que transformação que você quer trazer? O que você quer realizar ainda na vida de pessoas, de empresas? O que você está pensando para você? Tá bom. Bom, o meu último ciclo como executivo foi lá no AC Camargo, eu saí em meados do ano passado. Naquele momento, eu tive algumas conversas com o Head Hunters no sentido de tentar avaliar se faria sentido ou não voltar para o mundo corporativo. Dediquei, assim, um primeiro momento, um tempo maior para conversa com eles, e cheguei a participar de alguns processos, acabaram não chegando ao sucesso do meu lado, eu não fui contratado por uma decisão da empresa. Mas, ao mesmo tempo, o que eu fiz no segundo semestre de 2021, depois de ter saído do AC Camargo? Foi o sprint final para concluir a gestão na BRH. Daí, os seis meses finais, eu acabei dedicando um tempo mais relevante para a associação. E já respondendo a sua pergunta, eu acho que essa é uma... Quando eu olho para frente, eu quero continuar muito vinculado à BRH e continuar contribuindo muito num outro nível agora em conselho. E por que conselho? Porque eu também aproveitei esse período do ano passado e fiz um curso no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para entender o papel do conselheiro, responsabilidades, etc. E foi ótimo. Gostei muito. Abri uma outra rede de relacionamento. Hoje eu estou vinculado à comissão de pessoas também do IBGC. Tivei uma reunião hoje às oito horas da manhã com a comissão de pessoas. Continuo fazendo uma série de cursos que o IBGC oferece. Me associei ao IBGC também. Então, abri uma outra rede de relacionamento. Já tinha na BRH, tinha no Grupo G3, tem essa outra rede muito poderosa lá do IBGC. Então, na BRH, e olhando para o futuro, eu quero continuar contribuindo. Eu acho que a gente tem uma... Eu consegui entender, de fato, o papel de um conselho. A gente tem que fazer uma transformação no conselho da BRH, tanto a BRH São Paulo como a BRH Brasil, e, consequentemente, outras seccionais. O conselho tem que ser revisto o seu papel, tem que, de fato, assumir um papel de ajudar a dar o direcionamento estratégico para a diretoria, que foi eleita e que está aí à frente. E o papel que exercia até o final do ano passado. Então, nós temos que fazer essa revisão do conselho, mudar os papéis, capacitar o conselho para esse papel que é relevante e necessário. Então, esse mundo da governança é novo para mim, enquanto prática, como eu começo a exercitar agora lá na BRH. Convivi nesse mundo de conselho quando estava nessas empresas, Cabal Correia, na própria TAM, interagia com o conselho, interagia com o comitê de pessoas, que já existia. Mas o que eu penso sempre, Virene, é que se eu tivesse feito esse curso do IBGE há alguns anos atrás, a minha interação com o conselho e com o comitê seria muito melhor. Muito melhor. Eu entendo hoje como eu deveria, enquanto executivo, estar interagindo com o conselho. Então, eu deixei de fazer algumas coisas, eu fiz coisas a mais que não eram o meu papel, porque eu não tinha ainda um claro entendimento do papel do meu enquanto executivo ao interagir com o comitê e conselho. Então, entender, estudar, aprofundar a questão de governança é muito interessante. Eu quero continuar. Acho que os conselhos têm um papel muito importante para as empresas nessa questão do direcionamento estratégico. e trazer o olhar de fora. Pessoas que estão ali, que se reúnem com alguma frequência, que têm exatamente o objetivo de provocar os executivos, mas trazer um direcionamento, o olhar de fora, para poder fazer com que a empresa, em última análise, tenha sustentabilidade, tenha sua perenidade. Se a gente pudesse reunir o papel do conselho, isso é garantir a perenidade da empresa. Ser uma empresa sustentável, inclusiva, e com todos os requisitos que uma empresa tem que ter hoje em dia. Então, olhando para frente, conselho e comitês é uma coisa que eu estou prospectando, quero e posso ajudar. Já tenho ajudado em uma startup, me pediram para estar em um conselho consultivo e estou ajudando na BRH. Quero continuar buscando alternativas de comitês ou conselho. E, sobretudo, eu acho que o nosso papel não se encerra quando a gente encerra o ciclo executivo. Eu acho que a vida fica muito pobre a hora que você senta e fala puxa, agora, encerrei, tenho aqui minhas economias, estou com a vida bem planejada do ponto de vista financeiro, não vou dedicar mais nada. Eu acho que fica... Pode ser que tenha pessoas que se realizem com isso. Eu não vou me realizar com isso. Acho que até é fruto de um pouco da hereditariedade. O meu pai morreu com 97 anos e trabalhando até o finalzinho em atividades associativas, comunitárias. ia para a Fiesp até depois de 90 anos, participar de reuniões e foi fundador de sindicato, de entidades patronais. Então, isso está um pouco no DNA da família. Eu não vejo, olhando para a frente, uma vida diferente dessa, de continuar colaborando, quer sejam entidades de classe, como a BRH, associativas, e quer sejam ações comunitárias, dentro da minha comunidade, onde eu moro ali, dentro da paróquia que eu frequento, que faz trabalhos sociais extraordinários. A gente ajuda moradores de rua, serve café da manhã todos os sábados, ajudando. Fizemos, no inverno passado, fizemos um sopão, fomos distribuir para moradores de rua. Esse tipo de contribuição, ajuda também social, é fundamental. E eu queria aproveitar mais um recado para quem está nos ouvindo. Fica à vontade. Nós todos aqui, nessa sala, quem está ali, ouvindo lá de lá, temos uma condição muito privilegiada. Felizmente, a gente tem o que comer, a gente tem uma cama para dormir. Guilherme, eu me dei conta essa semana, estava conversando com o meu filho, que a gente é mais privilegiado que bilhões de pessoas. Se você imaginar a Índia, se você somar tudo isso, é bilhões. É verdade. É uma loucura. E a gente sai daqui, anda um quarteirão aqui, gente dormindo na rua, morrendo de frio, agora com esse calor, esse frio intenso que a gente teve. E nós somos muito privilegiados. A gente tem que ter esse olhar. E se o recado é para alguém de RH, ainda mais importante ainda, nós, enquanto responsáveis por pessoas, pelas relações humanas, temos que ter esse olhar empático e solidário para com as pessoas, principalmente as que não têm essa situação privilegiada que a gente tem. Você pode ajudar na sua comunidade, no seu bairro, na associação que você frequenta, na sua igreja, motivar a sua empresa a se engajar em projetos sociais. Então, nós não podemos... Eu não consigo imaginar alguém hoje deitar com a cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila, enquanto você tem uma pessoa, com um ser humano, dormindo na rua e morrendo de frio. Caramba, é muito duro. A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter essa empatia e tem que ter esse cuidado com o ser humano. A gente começou falando de colocar o ser humano na frente das decisões empresariais, terminando essa conversa, talvez colocar o ser humano no centro da vida, mas uma vida digna, uma vida boa para se viver, e não numa situação como a gente tem, ainda muito complexa e ruim. E, claro, questões políticas, de Estado, etc., não quero enveredar nesse lado, porque acho que tem muita coisa ruim que precisa ser melhorada. Mas nós todos, enquanto o dia a dia, temos muita coisa para fazer e acho que a gente não pode delegar isso para outras pessoas, temos que fazer, porque nós, de fato, somos privilegiados. Eu não tenho nem palavras para falar depois dessa fala de Guilherme Cavalieri, não é mesmo? Olha, eu fico muito feliz de saber que você está nessa posição na questão de conselho de uma pessoa como você, um ser humano como você, que você mostrou agora absurdamente esse pedacinho aqui de vida, que, na verdade, é o que a gente é, porque, enquanto a gente está trabalhando, é a nossa profissão e tudo, mas você traz isso para a sua vida. Então, eu fico muito feliz de saber que você, nessa posição de conselheiro, vai ajudar executivos a terem essa visão. Eu acho que isso é a coisa mais linda e mais incrível que a gente falou aqui hoje, ter essa visão para a pessoa, para o outro ser humano, não é só sobre a gente, é ter esse olhar. Guilherme, não sei como eu posso te agradecer por esse papo. Eu que agradeço. Esse papo só fluiu porque você criou esse ambiente e proporcionou. Que isso! Que isso! Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite e parabéns pela condução, pela iniciativa de um podcast que tem esse propósito de discutir o tema ser humano, a humanização das empresas. Muito obrigado. com essa turma aqui, Best Homenagens e Projeto Humanize que está conduzindo esses conteúdos para vocês. Aproveitem, curtam, curtam, dá aquele joinha, se inscreve lá no canal, faz o sininho porque toda quinta-feira tem entrevista nova para você, tem conteúdo novo lá no nosso canal. A gente espera por você e até a próxima. Beijo, tchau. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho